A Câmara Municipal de Montes Claros realizou no dia 20 de setembro, sessão especial em homenagem ao cinquentenário do curso de administração da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. O evento contou com a participação de autoridades civis, militares, professores, egressos, acadêmicos e servidores da Universidade. A proposição foi do vereador Igor Dias. Unimontes foi o primeiro berço que eu tive a oportunidade de começar a minha vida profissional. Comecei como estagiário guardando livros na biblioteca, limpando poeira, carregando caixa e eu sinto muito orgulho disso, porque foi uma caminhada. Já passa dos 20 anos isso e eu sinto um saudosismo, uma emoção muito grande quando eu vejo tantos amigos e amigas da nossa Unimontes, que ajudou a formar tanta gente e que ajudou a mudar a vida das pessoas. Uma pessoa, um rapaz humilde, minha família humilde, meus pais, minha mãe, minha família, minha trajetória. Todo mundo me conhece aqui da Vila Guilhermina. Ter a oportunidade de estudar na universidade pública, gratuita, de qualidade, pós-graduar, trabalhar e vir até ser professor. Como eu fui no núcleo de História e Cultura Regional da nossa universidade, na parte de pesquisa, com a oportunidade de participar de projetos, inclusive, pela FAPENIG e também pelo CNPQ, na época. Uma oportunidade que só mesmo a Unimontes, Wagner, pode oferecer para nós, pessoas humildes, que batalhamos desde muito cedo, tanto na oportunidade com estágio, na época eu era estudante da escola normal, e teve essa oportunidade até formar e ser um professor e permitir a vida de estar aqui hoje, fazendo essa justa e merecida homenagem a um curso tão importante como de administração da nossa querida Unimontes. É uma honra para os professores e acadêmicos do curso de administração participarem desta sessão. Uma homenagem aos esforços dedicados à educação de muitos profissionais administradores. Agradecemos na pessoa do Igor Dias a toda a Câmara pela homenagem. Que alegria estar aqui hoje na presença de tantos mestres para comemorarmos 51 anos do curso de administração. Como um quebra-cabeça, cada um de vocês aqui presente compõe a história do nosso Departamento de Ciências da Administração, na qual represento os professores aqui hoje. Como diz a poesia, fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas, nas mãos de quem sabe ser generosas, né? E assim, com essa generosidade, como egressa desse curso de administração, e sendo aluna de todos os professores homenageados aqui hoje, recebi flores, e acabei recebendo mesmo, né? Aprendi, desenvolvi e me capacitei. E por causa de cada um de vocês, venho sempre buscando distribuir um pouco desse perfume, que é o conhecimento. E a Universidade de Montes Claros, ela é tão importante, é tão formadora de pessoas, de recursos humanos, que dois vereadores dessa casa passaram pela Universidade e aprenderam política dentro da Universidade. Foram o presidente do DCE, tanto o vereador Igor como o vereador Daniel, demonstrando que essa universidade ensina não só o conhecimento profissional, mas ensina também a fazer a boa política. E lembrando, né, como o próprio diz o Platão, a política, né, é a forma da gente melhorar a vida das pessoas, né? E é essa a questão. A Unimontes busca sempre ampliar suas ações no ensino, pesquisa, extensão, prestação de serviços. Nesse contexto, com enorme alegria, citamos os avanços que temos conseguido graças às parcerias com a comunidade e com as instituições como esta casa. Citamos, por exemplo, como disse nosso vice-prefeito, o retorno do nosso vestibular tradicional, cujas provas estão marcadas para o dia 10 de dezembro e as inscrições se iniciam já na próxima semana com a oferta de mais de 2.700 vagas. No caso do curso de administração, não se trata de mais um curso da Unimontes, mas de um dos mais conceituados cursos da nossa instituição, que celebra, neste ano, 51 anos de realizações e de conquistas. Portanto, parabéns, curso de administração da Unimontes. Ao final, nossos agradecimentos, Igor, a todos os componentes dessa Câmara Municipal de Vereadores por promover essa marcante e festiva Sessão Solene e por valorizar os nossos cursos, professores e alunos. Legenda Adriana Zanotto Mais informações em nosso portal TV Câmara, Transparência e Cidadania.